Num apartamento escuro do Japão, um garoto é agredido pelo próprio pai, que arranja qualquer motivo pra bater no moleque. Dessa vez, ele ficou irado porque o filho tava demorando pra comer, e na cabeça dele, cê é motivo pra sentar a mão no pequeno. Sem entender direito o motivo de tá apanhando, a criança fica repetindo um pedido de desculpas. Anos depois, esses abusos continuam martelando na cabeça do Toka Mimori. No ônibus de excursão da sua turma de escola, ele ouve Sogo Ayaka, a representante da classe 2C, pedir de volta o livro que o Omayada pegou dela só pra encher o saco. Nesse meio tempo, como Mimori observa, alguns colegas como Iazo o observam com raiva, mas de cabeça baixa, enquanto as irmãs Takau agem tranquilamente, assim como um apático professor responsável pela expedição, Zakuroji Tamotsu. De repente, Mimori resolve enfrentar o valentão, mas soa frio quando o cara levanta o peito pra cima dele. Foi daí que Takoto resolveu comprar a briga, e como é um aluno respeitado nesse meio, Omayada devolve o livro da garota. Mesmo assim, ele continua implicando com os alunos, e a vítima da vez é o Iazo. Então, o professor resolve interferir de uma forma bizarra, dizendo que vai ser um prejuízo enorme se o Iazo tirar a própria vida. Aliás, ele pede pro garoto fazer isso quando ele não for o professor, caso decida ir por esse caminho. De repente, sem nenhum motivo que pudessem perceber, os estudantes do ônibus são levados pra um mundo chamado Alion pela deusa vícios. Sem dar explicações, a entidade revela que os humanos convocados são a esperança pra derrotar o grande império demoníaco. Há 200 anos, os heróis da época venceram esse grande mal, porém as forças malignas voltaram mais uma vez. Por esse motivo, vícios precisa novamente dos poderes dos escolhidos. Os estudantes em volta não entendem o que tá acontecendo. Alguns acham que foi um sonho, enquanto outros tentam digerir o que a entidade disse pra eles, e outros acham que morreram. Estranhamente, o professor chama a responsabilidade e confessa que não sabe o que tá havendo, mas pede pra que todo mundo ouça o que a deusa tem a dizer. Aparentemente, ele tava de olho nas virtudes divinas do corpo da mulher misteriosa. Nesse meio tempo, Mimori analisa a sala espaçosa construída em pedra e as cestas de fogo, além dos soldados empunhando espadas e lanças. Por último, uma deusa com olhos dourados. Pensando nisso, ele belisca o próprio rosto, duvidando que de fato foi levado pra um mundo alternativo. Dentre todos, Takuto parece o mais sóbrio, e demonstra mais frieza ao perguntar se eles foram convocados pra enfrentar esse tal império demoníaco. Quando a deusa confirma, ele quer saber o que acontece caso eles rejeitem essa proposta. Então, vícios, responde tranquilamente que todos serão impedidos de voltar ao seu mundo. Takuto questiona de que maneira eles poderiam retornar. Então, ela explica que o ritual de invocação reversa requer um elemento especial chamado essência do rei demônio. E existem dois jeitos de obter essa essência. Um deles é obter o coração do rei demônio, a própria fonte da essência do rei demônio. E o outro é coletar a essência que virá após a derrota desse grande inimigo, e colocar no colar de cristal que Vichos carrega. Mostrando seu jeito de sempre, o Mayada confronta a deusa dizendo que eles não têm nada a ver com esse império. Então, Vichos, se ajoelha perante os invocados e implora pela ajuda deles, chamando os alunos de heróis da salvação. Sogro argumenta que eles são apenas humanos comuns, por isso talvez não sejam a ajuda que a deusa espera. Porém, a entidade revela que todos ali possuem poderes que jamais imaginavam. E essa informação causa um tremendo alvoroço entre todos. Sem mais nem menos, um lobo gigante é trazido ao mesmo tempo em que o humano. Então, o lobo é solto e devora o homem no mesmo instante. Espalhando sangue por todo o salão, logo usando uma bola de fogo, Vichos extermina a fera. Diante dos fatos, Rijiri Takau percebe que só resta aceitar o que está posto na mesa. Em seguida, a entidade anuncia que é chegada a hora de confrontar as habilidades escondidas dentro de cada um ali presente. Então, um aluno de cada vez se apresenta para uma esfera mágica que determina o nível de capacidade dos convocados. Conforme todos iam se apresentando, a esfera demonstrava uma energia mediana. Até que chega a vez de Omayada, que apresenta uma força acima do normal. Porém, Takuto chega em seguida para destruir o cristal de avaliação. Fazendo vichos, aplaudir e dizer que ele faz parte da classe S. Oyamada fica com inveja e pergunta a classe dele. Então, a deusa informa que ele pertence ao rank A. Como sempre, o garoto percebe que nunca vai estar no nível do Takuto. Em seguida, a Yaka faz o teste e também quebra outro cristal. Além dela, Rijiri também entra para a classe S, o que nunca aconteceu antes nesse mundo. Com tantos invocados apresentando uma capacidade tão elevada. Enfim, é a vez de Mimori Toka, que expressa uma luz roxa na esfera, talvez a mais fraca de todas. Sem dar nenhum detalhe, a deusa manda o próximo se dirigir para o teste, deixando Mimori confuso. Ele pergunta a qual classe pertence, mas é ignorado. Então, se retira com a certeza de que é só um figurante nesse processo todo, assim como no mundo de onde ele veio. Enquanto martelava esses pensamentos na cabeça, Mimori ouve da deusa que um dos invocados alcançou a força do herói das trevas, o mais poderoso de todos. Com a mão no cristal, Yasuo sabia que chegaria a sua hora. Em seguida, os invocados aprendem a ver seus status, e Mimori se frustra com os números baixos que ele apresenta. Descobrindo que pertence à classe E, cada um dos convocados possuiu uma habilidade exclusiva, e ele era capaz de infligir condições de status. O Mayada fica de saco cheio de tanta falação e manda a deusa dar um tempo. O professor pede para o aluno falar direito com a entidade, então o garoto já começa a botar banca ao jogar na cara que é classe A, ao contrário do professor que é apenas classe D. Em seguida, Vichos anuncia um ritual e chama Mimori para participar, dizendo que ele é o convocado com a menor classificação dentre todos. Ela explica que no passado, os mais fracos sempre foram um empecilho para os heróis de classe superior, e por isso foi decidido que a melhor medida a ser tomada seria descartar essas pessoas. No entanto, como esse descarte em público pode causar a revolta dos demais, ela decide dar uma chance ao herói de rank mais baixo. Mimori será deixada em uma ruína, caso ele saia vivo de lá, não será mais jogado fora. Nessa ruína, criminosos altamente perigosos estarão à espreita, fora outros heróis que também foram deixados de lado. Esse lugar terrível é conhecido como Ruína do Descarte. Desesperado, Mimori argumenta que possui uma habilidade única, por isso não deve ser tão fraco, mas a deusa não dá a mínima para isso. Segundo ela, as habilidades de infligir condições não têm valor nenhum nesse mundo, porque geralmente só funcionam contra inimigos extremamente fracos, além de durarem muito pouco. Em outras palavras, Vichos diz com desprezo que essa é a habilidade de um fracassado. Indignado, Mimori lembra que foi ela que trouxe ele até ali apenas para ser descartado. Porém, o próprio Takoto entra no meio para acabar com o assunto. Cansado do cara fraco que Mimori demonstrou ser, sendo humilhado por todos, o mais fraco do grupo sente uma mão no seu ombro e nota que é Iazo, alguém que ele tanto ajudou quando sofreu bullying. Entretanto, assim como os outros, Iazo se junta ao couro e esculacha o garoto, colocando ele para baixo por ser de um nível inferior. Em seguida, começa o processo de teleporte do herói descartado. E como é tradição de Alyon, cada um dos invocados recebe um item exclusivo. No caso do Mimori, ele ficou com uma bolsa de couro sorrada, capaz apenas de fazer a gema brilhar quando o mana é imbuída nela. A Yaka tenta intervir e dizer o quão errada é a forma como eles estão tratando esse garoto, mas Vichos derruba a garota com um soco no estômago. Ainda por cima, ela manda todo mundo olhar para o herói descartado, e avisa que esse será o destino de todos que não tem a capacidade necessária para cumprir o objetivo, ou seja, os perdedores. Farto de tanta humilhação, Mimori estreia um dos seus poderes, a paralisação. Mas nada acontece com a deusa, que é imune habilidades tão fracas como essa por ter uma bolha dissipadora ativa constantemente em seu corpo. Essa bolha fornece proteção absoluta contra feitiços de status. Diante disso, a deusa aproveita para humilhar ainda mais o garoto, dizendo em alto e bom som que Mimori é um perdedor de classe E. Apenas para testar seus poderes acima da média, Takoto conjura uma explosão dragônica no muro do salão, deixando claro o contraste entre ele e o herói descartado, que abaixa a cabeça diante de tudo que está vivendo. Junto do Takoto, todos os alunos desprezam o colega de classe que foi classificado como o mais fraco, ao passo que Vichos pede as últimas palavras do Mimori. Aos prontos, sem dizer nada, o garoto se lembra de quando era espancado pelo pai. Em um desses dias, seu irmão chegou até o garoto e ensinou que não adianta o quanto a gente finge ser inofensivo. Isso jamais será quem realmente somos. Na verdade, esse jeito reprimido de ser é o contrário do que podemos expressar, e mostrar essa personalidade que está presa dentro de nós é o que vai ditar nosso caminho. Com essa lembrança na cabeça, Mimori manda a deusa ir para o inferno e manda ela se preparar caso ele volte vivo. Dito isso, ele é teleportado para a ruína do descarte e tenta abrir seu status, mas não é possível por conta da visão obscurecida do local. Se lembrando do que Vichos disse sobre sua volta, o garoto em boa e manda no acessório para gerar um brilho que ele usa como se fosse uma lanterna. Olhando em volta, Mimori percebe a caverna medonha em que foi colocado, junto de crânios partidos ao meio que infestam o solo. Como se não bastasse, ele é atacado por um monstro enorme que vagava nos cantos escuros daquela área, e a única alternativa que ele encontra é correr por sua vida, ciente de que jamais poderia enfrentar um ser tão poderoso quanto esse que persegue ele. Enquanto corre, ele sente o medo real de perder a vida, então abafa a iluminação da sua bolsa e continua fugindo como pode enquanto chora, nem feliz e nem triste, simplesmente com medo. Porém, durante sua fuga, Mimori percebe que esse sentimento não é de medo, na verdade. Ao tropeçar em uma pedra no caminho, ele cai e se levanta em seguida, refletindo que o sentimento que incomoda sua cabeça é a frustração, essa que ele tanto sentiu antes de ser jogado nesse lugar imundo. Seja como for, ele sabe que é seu fim. Sem armas, sem status, sem habilidades fortes, ele não é capaz de enfrentar uma criatura desse tamanho. Sofrendo com toda a humilhação que sofreu antes de estar ali, Mimori usa a paralisação no monstro. Ao ver que deu certo, ele volta a correr enquanto se lembra do que a deusa disse, sobre como a habilidade de status que ele tem só funciona em monstros de nível baixo, e o Minotauro não parece ser uma criatura fraca. Após tomar distância do inimigo, ele se depara com outro, um pássaro bizarro que expressava uma hostilidade pura e genuína. Chorando mais uma vez, Mimori expressa seu desejo ardente de continuar vivo. Por isso, volta a repetir a estratégia que deu certo da última vez. Conjurando a paralisação, ele faz o monstro ficar imóvel diante dele. Ainda apavorado, ele olha seu status e nota que a mana está acabando. Por isso, só será capaz de lançar um envenenar. Ao fazer isso, ele observa o pássaro medonho sangrando pelos olhos e por qualquer orifício do seu corpo em que isso seja possível. O Minotauro, que se livrou do status de paralisação, volta a atacar o garoto que se emana. Se pergunta se o clichê não seria alguém salvar ele em cima da hora. No entanto, como ele viu há pouco tempo atrás, nenhuma daquelas pessoas parecia disposta a ajudar Touka a Mimori, o herói descartado. Sozinho nesse mundo, Mimori sente o mesmo ódio que tinha do seu pai, quando no meio de uma das surras que levava, ele chegou a dizer que mataria aquele homem. Naquela época, ele percebeu que não era protagonista de nada e que ninguém iria ajudar ele quando precisasse. Por isso, era matar ou morrer, sem escapatória. Tudo que ele podia fazer é usar a mana fora dos ajustes de status, caso a sua terminasse. No desespero, Mimori tenta paralisar o Minotauro, mas segundo o sistema, não é possível aplicar a mesma habilidade em um alvo repetidamente. Por isso, o garoto decide usar o feitiço de sono, colocando o monstro para dormir. Em seguida, ele envenena o alvo, imaginando que existam outras limitações, além de não poder repetir a skill. Fora que a mana dele já está quase indo para o buraco. Como se não bastasse, uma legião de aves ferozes se aproxima do herói descartado. Sem alternativa, ele usa a mana fora dos status para paralisar cada um dos inimigos, causando uma dormência no seu corpo. Ao passo que toda sua reserva de poder ia para o ralo. Atrás dos pássaros, Minotauro se abriu um espaço para atacar o humano, que leva até o fim sua estratégia de paralisar os alvos. Apesar dos pesares, seu corpo chegava no limite aos poucos, com sua perna tremendo e dificultando ficar de pé. Como um último suspiro, Mimori se ergue com dificuldade, até que o sistema anuncia que ele subiu de nível, o que regenera completamente sua mana, além de aumentar os ajustes de status. Com isso, ele supõe que ter matado aquele pássaro foi o bastante para ele evoluir. E agora que pode voltar à luta, é só a chance de continuar a estratégia da forma que pode. Conforme usa na paralisação, ele vê o nível dessa habilidade aumentando, até o ponto dela atingir vários alvos de uma vez só. Mais confiante, ele paralisa todos os inimigos e reflete que aquela deusa pode ser a única não atingida por esse poder, porque até agora, ele estava conseguindo se virar. Entretanto, ele nota que existe um limite de distância para infligir condições de status, vendo que os inimigos a longe não podiam ser atingidos. Então, ele anda no meio das criaturas paralisadas e envenenar uma por uma. A essa altura, ele só via seus oponentes como pontos de experiência ambulantes. Seu poder tinha se desenvolvido de maneira que ele agia confortavelmente diante do perigo. Suas estatísticas foram multiplicadas por conta do seu nível, e a quantidade gigante de mana que ele alcançou deixa a impressão de que é possível sair dali vivo. Conforme os monstros envenenados iam morrendo, Touka Mimori subia de nível sem parar, chegando na beira do nível 400. Com um oceano de mana que flui em seu sangue, à medida que ele upava, o garoto colocava os oponentes para dormir com sua habilidade de sono, atingindo com o tempo o nível 500. Nesse momento, os monstros que antes atacavam deram meia volta e fugiram em disparada. Após se livrar da ameaça, ele caminha pela ruína do descarte em busca de equipamentos que possam ser usados. Nada de muito útil é encontrado no meio daquela pilha de mortos, mas não há tempo para lamentar. É preciso encontrar comida e água se quiser sobreviver. Em meio às colunas intermináveis daquele abismo obscuro, Mimori implora por comida a quem quer que seja, ainda que não tivesse ninguém para ajudar ele naquele momento. A fome era tanta que ele passou a enxergar os minotauros como bois prontos para terem sua carne consumida. Uma vez que o veneno já tinha ido embora, Mimori tentou cortar a pele do animal, porém sua carcaça era extremamente irresistente. Diante disso, ele arranca o olho da criatura e morde, mas o ácido presente faz com que ele cuspisse fora. Deitado em meio aos cadáveres de monstros, ele reflete que esse lugar foi totalmente planejado para não deixar sobreviventes. De repente, ele vê a porta roxa do cristal da sua bolsa ficando cada vez maior, e o peso dela aumentou drasticamente. Mimori abre a bolsa e vê a cara embalada com refrigerante, então bebe o líquido sem perguntar de onde saiu. Definitivamente, essa era a comida mais gostosa que ele já comeu na vida. Não pelo sabor em si, mas sim pela necessidade. Mimori não sabe exatamente que cores são essas na sua bolsa, nem se ela vai voltar a desenvolver alimentos. Mas seja como for, aquele item único não é de se largar. Com o passar dos dias, o jovem se habituava à ruína do descarte, e as dezenas de monstros que se enfileiravam naquela masmorra podiam ser vistos paralisados e envenenados, caindo de um a um no solo, sem vida. Observando aquela cena digna de dominó, Mimori lamenta os atos aterrorizantes que vem cometendo nessas circunstâncias, como se sua alma gritasse por humanidade em meio àquele inferno. Enquanto seu nível subia, ele chorava e se perguntava o motivo dele estar ali. Quando criança, Mimori fazia questionamentos parecidos. Seu pai não era um minotauro, mas era tão grotesco aos olhos do pequeno filho que parecia mais medonho que as aves ferozes que tentavam matar ele dia após dia na ruína do descarte. Por falar nisso, desde aquela época, ele sabia que devia matar seu pai, a menos que ele mesmo quisesse ser morto. Até que certo dia, seus tios estenderam as mãos para o pequeno, deram para ele o calor de uma família. Ensinaram Mimori a ser gentil, até a empatia pela dor dos outros. E essa criação fez o garoto pensar que aprendeu a ser como eles. No entanto, olhando para a devastação à sua volta, ele não sente nada, nem mesmo ao tirar as vidas que tirou. A falta de medo ao matar faz ele temer a si próprio, mas não há nada que possa ser feito. Não na ruína do descarte. Como seu irmão dizia, é preciso aceitar quem nós somos. Com isso em mente, o herói exilado agora caminhava como o novo Touka Mimori. Com a passagem dos dias, em meio a sua longa jornada, o jovem encontra o ambiente da caverna com uma atmosfera única, onde uma porta apresentava uma espécie de talismã com um cristal azul. A cor remetia a mana, o que fez ele imbuir a pedra com esse tipo de energia e entrar numa sala onde o casal tinha morrido há tempos, mas sem sinal de lutas, apenas aceitando sua morte de braços dados. Mimori presta condolências em respeito aos mortos e abre uma bolsa ao lado deles, descobrindo uma boa quantidade de pedras preciosas. Andando naquele território, Mimori alcança o 25º salão, que demanda uma quantidade enorme de mana para ser aberto. Lá dentro, o outro herói descartado foi reduzido a ossos pelo tempo de putrefação, e um rasgo na túnica do falecido faz o garoto imaginar que foi o ferimento fatal que o levou à morte. Nos pertences do falecido, uma carta possui o idioma desse mundo, mas para a surpresa de Mimori, ele era capaz de ler. Segundo os escritos, esse homem era Angli Batardi, conhecido como o Grande Sábio, porém era mais conhecido pelo seu antigo apelido, o Herói das Trevas. Na mesma hora, Mimori se lembrou quando a deusa disse que Yasutomohiro despertou uma força igual ao do Herói das Trevas, o mais poderoso de todos. Segundo Anglin, ele foi enviado a essas ruínas à força pela deusa Vicious, por não ser mais necessário. Nessa carta, Anglin pede para a pessoa que tiver encontrado seu corpo levar algo que ele trouxe desesperadamente até ali. Segundo as palavras do sábio, o exército demoníaco é perverso, mas sua perversidade não se compara a deusa Vicious. Minoru não sabe até que ponto é diferente daquela entidade, mas o ódio que sente por ela desperta um sentimento misto entre a necessidade por justiça e a vingança, como se fosse um embate do mal contra o mal. Também nos pertence estava a obra completa das artes proibidas, onde receitas de remédios e ferramentas mágicas ilustravam as páginas envelhecidas. Fora isso, um pergaminho de magia proibida era descrito por sinais que Mimori não era capaz de decifrar, mas que poderiam ser úteis em algum momento. Ao abrir o livro, Mimori se depara com a frase, Cuidado com o devorador de almas foi o que matou todos os outros. Conforme caminhava por aquelas ruelas sombrias, o jovem honrava os mortos espalhados pelo chão, como numa tentativa de se manter são, ou até mesmo recuperar parte da humanidade que ele julgou ter destruído. No topo de uma escadaria à sua frente, ele encontra uma porta que pede a inserção de algum objeto para ser aberta, e na esperança dela levar até a superfície, o herói esquecido sai em busca desse item, seja lá o que for. Pensando sozinho, nem o herói das trevas, o ser mais poderoso desse mundo foi capaz de enfrentar o devorador de almas, mas Mimori crê que tenha evoluído ao ponto de tentar a sorte. Por falar nisso, o final de um corredor apresentava um rosto macabro lapidado no muro, e na testa dessa cabeça, um objeto que pode ser o que ele precisa. Imaginando que pode ser o devorador de almas, Mimori se expõe na intenção de invocar alguma habilidade rapidamente, mas é surpreendido com um poder de reação absurdo que fere a mão do garoto com um feixe de energia. Aparentemente, esse feixe é ativado quando o alvo demonstra a intenção em atacar. Além disso, aquele rosto fica fora do alcance das magias dele, portanto, talvez fosse melhor evoluir mais antes de bater de frente com essa coisa. No entanto, a estrutura se liberta da parede e revela ser uma criatura com vida própria, o que pode significar o clássico matar ou morrer para o herói descartado. Do lado de fora, uma mulher alcança a ruína do descarte e se aproxima da entrada. Mimori não duvida que um ser desse nível não saiba da presença dele ali, por isso precisa ficar atenta ao máximo. Logo, o devorador de almas espere uma substância viscosa que dá vida a monstros medonhos que se formam a partir daquela poça nojenta. Um dia, esses monstros foram os humanos descartados nessa ruína, e suas faces são as mesmas que eles apresentaram quando foram mortos pela entidade macabra. A última expressão deles antes da morte. Curioso com a reação do garoto diante desse espetáculo bizarro, o devorador de almas abre um sorriso que emite um som indescritível, quase levando o humano à loucura. Mimori paralisa os monstros à sua frente e tenta envenenar eles, mas algo não permite que ele faça isso. É o sentimento de empatia que ainda existe dentro dele, porque mesmo que estejam mortos, os rostos humanos em agonia causam uma sensação de terror e hesitação. Mais uma vez, o garoto derrama lágrimas de desespero, e o devorador de almas saboreia sua intenção se realizando. Cada vez mais e mais monstros eram expelidos daquela entidade maligna, fazendo Mimori implorar por sua vida, incapaz de ferir aquilo que ele enxerga como pessoas. Nos olhos do demônio, a expressão de êxtase contagiava sua face inteira, arregalando sua pupila até atingir um pico da emoção. Diante disso, Mimori sente que o inimigo baixou a guarda, por isso decide paralisar o devorador, que cometeu uma falha fatal que apenas os seres mais poderosos já conhecidos podem cometer, tão confiantes da sua imortalidade. Segundo Mimori, a certeza da vitória dá origem ao seu pior inimigo, o excesso de confiança. Após convencer o demônio com sua atuação de desespero, o garoto não poderia esperar uma encenação melhor, afinal foram anos e mais anos tentando ser normal, fingindo ser alguém que ele não é de verdade. Mimori pode até ter se iludido e pensado em algum momento que era como os outros, mas isso não tira o fato de que desde o início, tudo o que ele estava praticando era uma atuação de mau gosto, porém necessária para viver em sociedade. Na passagem dos anos, ele se esqueceu de quem realmente era, porém a ruína do descarte trouxe de volta o verdadeiro Touka Mimori. Dito isso, ele envenena o devorador de almas, respondendo sangue com sangue, como deve ser. Ao ser jogado nesse lugar por ser fraco, após ser ridicularizado, o garoto encontrou no ódio a força necessária para sua redenção. No final das contas, um moleque descartado como lixo foi capaz de atropelar o senhor desse inferno. Segundo Mimori, um fim patético para o devorador de almas. Enquanto isso, o demônio tentava se debater contra a paralisação, mas a resistência só causava danos adicionais, e o sangue azulado da criatura escorria por aqueles olhos retorcidos. Na corrida do veneno entre as vias do demônio, o devorador era devorado, até que rachadores podiam ser vistas naquela estrutura pesada do seu corpo. Com isso, a entidade morre, libertando as almas aprisionadas no abismo daquele interior. Os espíritos agradecem pelo que o jovem fez, e dentre todos eles, estava o casal que Mimori encontrou em uma das salas secretas. Por último, Angli Batardi, o grande sábio, pede pessoalmente que Mimori destrua a deusa Vicious. Após o breve encontro, Mimori coleta o olho do devorador e coloca na porta que dá acesso ao lado de fora da ruína. Antes de partir para sempre, ele se despede do lugar que despertou seu verdadeiro eu. Enquanto isso, livres desde o princípio para aprimorarem suas habilidades no conforto da sociedade, os demais alunos que foram sugados para esse mundo caçam monstros e demônios mata fora. Kirihara Takuto, com sua conhecida explosão dracônica, se destaca entre os membros do grupo ao atingir o nível 18. Da mesma forma, Yasuo se diverte ao queimar os inimigos e mostra uma personalidade que, desde sempre, ficava preso dentro da sua postura tímida e acovardada. Porém, é claro que nem todos se dão bem nesse mundo de caos. E uma dessas pessoas é Kobato. Acuada, a garota não se sente à vontade para explorar a perigosa floresta onde se meteu, ainda que a Sagi coloque lenha na fogueira a cada momento. Usando sua malícia nas palavras, ela ressalta que provavelmente a classe inteira deve se dividir em duas em algum momento, porque esse lugar está cheio de gente egocêntrica e cheia de si. Para piorar, cada estudante recebeu uma classificação do ranking E ao S, o que ajuda a causar esse sentimento de exclusão. A propósito, mesmo sendo uma ranking B, a Sagi espera que Kobato entre no grupo dela quando essa divisão acontecer, porque certamente o Kirihara não vai convidar uma ranking D para sua equipe. Fora que as irmãs Takau são sempre uma dupla e a Yaka vai morrer de todo jeito. Ao escutar que sua amiga está em perigo, a garota inocente se desespera e cai na lábia da colega, que manipula a garota para montá-la por perto por motivos pouco honrosos. Ao afirmar que as primeiras opções da Kobato não estão disponíveis, ela enrosca cada vez mais a garota em sua teia. Logo para introduzir de vez ela no seu grupo, a Sagi coloca Kobato para matar uma criatura e passar no teste da deusa. Caso contrário, terá o mesmo fim do Mimori. Repleta de medo, a garota deixa de lado sua inocência, fecha os olhos e mata a criatura. Após o rito de iniciação, a líder do grupo anuncia que um novo membro acaba de surgir. Kobato se ajoelha e chora ao pensar no seu amigo que foi exilado para a ruína do descarte. As memórias que ela tem do Mimori são as de um garoto gentil e empático, e ao imaginar que o garoto está morto, ela se culpa por não ter feito nada. A Yaka Sogou lamenta o destino que o amigo levou, mas ao contrário de Kobato, ela vai atrás da deusa para tomar alguma medida. Ao ser confrontada, a entidade finge estar triste e chora diante da estudante, dizendo que apenas seguiu o que a Lady Alien manda, mas afirma que não há tempo para chorar. Principalmente a Yaka, porque enquanto ela dormia nos últimos dias, o resto dos estudantes partiu para um teste para determinar se eles conseguiriam matar o monstro. Aliás, muitos já se mostraram incapazes e foram desqualificados. Enquanto finge chorar, Vichos afirma que a regra exige que os fracos sejam eliminados. Revoltada, a Yaka tem a coragem de contestar os métodos da deusa, que dessa vez deixa sua máscara cair e solta uma gargalhada perante a ousadia da humana. Segundo ela, o mundo realmente está cheio de pessoas e suas opiniões infundadas, e que isso não muda o fato de que os fracos devem ser descartados. Já que Vichos só tolera estudantes de Rank S, a Yaka se compromete a cumprir seu dever para compensar aqueles que não conseguiram passar no teste, para que os descartes sejam parados. Soando irônica, Vichos responde que não esperava nada menos de uma Rank S, e estende a mão para afirmar um sinal de reconciliação. Por fim, a entidade afirma que tem grandes expectativas em cima da humana, o que ela certamente já sabia, ainda mais após a promessa que acabou de fazer. Com o fim da conversa, ao sair da sala de Vichos, a Yaka ainda sente a frieza das mãos dela. Enquanto isso, correndo pela floresta ao redor da ruína do descarte, a garota misteriosa tenta escapar dos seus perseguidores. Dentre eles estão Magaths, Blydyn, o Espada de Deus, Ashura, o Demônio Bizarro, Geobane, Sengai, o Super Pressão, e Zareche Finebord, a presa. Juntos, os quatro formam os Vigilantes Sagrados, e estão atrás da garota que eles chamam de Princesa Cavaleira. Se acostumando com o sol nos olhos após tanto tempo, Minoru abre seu menu de status e percebe que seus pontos de mana estão bem acima da média, ao contrário do resto das estatísticas. Mas o que ele queria confirmar é que pode dispensar ou paralisar a vontade, incluindo apenas na cabeça. Fora isso, ele vê que também pode cancelar o veneno ou tornar ele não letal. Com isso, ele planeja experimentar as técnicas em algum monstro pelo caminho, mas antes ele precisa de uma espada, além de alguma pessoa que possa atuar como um tanque para ele ao cuidar da linha de frente. Enquanto refletia sobre isso, Minoru vê um grupo de Slimes que tenta subjugar um outro bem menor. O humano acha que a pequena criatura não vai dar conta do grupo, mas para sua surpresa, ela consegue e afasta os atacantes. Nesse momento, o garoto intervém paralisando e envenenando todos. Feito isso, ele nota que a partir dali, poderia alterar as configurações da habilidade para escolher tornar o veneno não letal, por exemplo. Após testar todas as possibilidades que gostaria, Memory cancela os status negativos e manda os Slimes vazarem, mas mantém o pequeno herói paralisado. Então, ele se aproxima e pede perdão por não ter chegado antes para ajudar. Apesar de ter sido bom ver o pequeno Slime se defendendo de um grupo de agressores maiores. Dito isso, Memory separa suas coisas e deseja boa sorte para o mini Slime, mas ao invés de ir embora, a gelatina ambulante segue o humano. Após alguns passos, Memory nota a presença do bicho, mas ignora e segue seu rumo. Diante disso, o Slime se esforça para chamar a atenção do garoto. Esse que se vira e percebe que o Slime não vai sair da sua cola, provavelmente por ser como ele, um ser que não se encaixa em lugar nenhum. Voltando à Princesa Cavaleira, por mais que ela fuja, ainda sente a presença dos Vigilantes Sagrados. Na cabeça dela, os Vigilantes estão esperando ela se esgotar, e isso faz ela interpretar que é assim que os portadores do sangue heróico caçam. Além da obra completa das artes proibidas, Memory descobre que o Slime pode servir como terceiro olho na sua retaguarda, o que pode ser muito vantajoso em momentos como esse. No final das contas, fazer amizade com esse bicho acabou sendo a decisão certa. Voltando seu foco à leitura, ele lê a descrição de uma arte proibida que ensina como aprimorar Slimes. Depois, ele confessa pro novo companheiro que tá em busca de vingança nessa jornada, e caso queira prosseguir ao lado do humano, o monstro deve se adequar a isso. Portanto, caso não esteja de acordo, precisa ir embora nesse momento. Como o Slime não apresentou objeções, Memory batiza ele de Piggy Maru, e prossegue a caminhada. A princesa sente os quatro perseguidores reduzindo a distância pra ela, e chega à conclusão de que não vai conseguir despistar eles. Por isso, recorre a uma medida mais drástica. Após recitar o encantamento e aplicar os gestos corretos, a mulher invoca o traje de espíritos, que cobre o corpo dela. Após realizar essa técnica, a guerreira se mantém parada e aguarda os inimigos chegarem. Um pouco mais pra trás, os vigilantes dão de cara com o Memori, então desprezo e insultam o garoto. Gilbani manda ele deixar as coisas de valor pra ser poupado. Porém, Magates não quer saber de deixar ninguém vivo, porque precisa testar o corte da sua espada nova em um humano. O que quer que o cara faça, Zeresh manda ele se apressar, porque a princesa cavaleira já deve estar perdendo todo o pique a essa altura. A Shura comenta que lidar com homens é mais rápido, então Gilbani pega a deixa e propõe que eles arrastem alguma garota bonita da cidade. No entanto, a Shura confessa que não consegue mais se satisfazer depois que conheceu a tal princesa cavaleira. Então Zeresh dá um fino papo e lembra que eles foram pagos pra trabalharem. Dito isso, Magates procura testar sua espada no garoto, mas ele reage paralisando a espada de deus. Nessa hora, Memori descobriu que suas habilidades funcionam em humanos também, e que talvez a única exceção seja aquela deusa. Após interromper sua atuação de garoto indefesa e desesperado, Memori afirma friamente que esses caras diante dele não são tão intimidadores quanto as criaturas que ele enfrentou na ruína do descarte. Embora a malícia desses homens seja bem pior do que a dos monstros, em outras palavras, Memori chama os vigilantes de lixo. No capuz do jovem, Pigmaru concorda. Conversando com seu slime, o rapaz admite que adoraria ver esses caras morrendo. Afinal, é preciso responder sede de sangue com sede de sangue, e hostilidade com hostilidade. Assim como foi com o devorador de almas, com seus colegas de classe na cabeça, Memori conclui que não vai se importar em matar humanos pelo caminho. Então ele envenena os quatro membros dos vigilantes sagrados, rouba algumas coisas deles e sente a presença de outra pessoa se aproximando. Nesse momento, a princesa cavaleira para de sentir a presença dos perseguidores e começa a temer que eles estejam se ocultando. Ao escutar com mais atenção, ela consegue perceber a presença de alguém, e o sentimento que agora ela sentia não chegava a ser tão forte, mas era absurdamente inquietante. Tanto que até os espíritos estão assustados com isso. Então, no reflexo, a mulher dá um golpe de espada que quase pega no Peguimaru, e Memori aproveita para paralisar o alvo pelas costas. Além de ter sentido a hostilidade da mulher, o herói descartado sentiu outra coisa, e isso deixou ele intrigado. Por isso, ele gostaria de conversar um pouco para esclarecer melhor as coisas, embora ele tenha a intenção de manter a garota imóvel para não correr riscos. A princesa pergunta o que o cara quer, e ele confessa que é um estrangeiro perdido que precisa de ajuda para se orientar. Ela pergunta sobre os quatro homens da floresta, e Memori questiona se eram amigos dela. Como a paralisação afetava a boca da garota, Memori desativou o efeito dessa parte do corpo para permitir uma resposta digna. Antes que ela dissesse qualquer coisa, ele pede para que ela entenda esse nível de desconfiança, uma vez que teve que passar por muita coisa até chegar ali. Assim, a garota pergunta o que o rapaz fez com os quatro homens, e quando é revelado que ele os matou, ela mal acredita que esse moleque sozinho acabou com os vigilantes sagrados. Por isso, questiona se Memori fez isso ao lado de um aliado. Memori confessa que tem um aliado, mas prefere não revelar quem é até o momento. A princesa não sente nenhuma falsidade nas afirmações do garoto, por isso se compromete a responder qualquer pergunta da forma mais honesta possível. Estranhando essa pretensão da mulher em afirmar saber se ele disse a verdade ou não, Memori comenta que ela não parece ser uma pessoa ruim, mas assim como ela, ele não se sente confiante ao ponto de revelar certas coisas sobre si até o momento. Por essa razão, ele prefere que essa conversa não fique pessoal, ao ponto de ele se questionar em coisas duvidosas ou reveladoras demais, e a paralisar a concorda. Primeiro de tudo, ele comenta com ela que ali não é Alion, e se é uma floresta ao sul do reino de Uza. Ele fez esse comentário porque imaginou que a ruína do descarte fosse em Alion. Fora isso, ele pergunta pra mulher se ela sabe alguma coisa sobre o texto que apresenta pra ela, e ela acredita que seja derivado de uma escrita bem antiga, e infelizmente ela não consegue ler, mas conhece alguém que pode, uma pessoa conhecida como a Bruxa dos Tabus. Essa pessoa possui um conhecimento tão vasto do que é proibido nesse mundo, que chegou a ser considerada perigosa. Ela vive na Terra dos Monstros de Olhos Dourados, uma área hostil que fica no centro desse continente. Com a grande ajuda que a mulher deu, Memori reconhece que ela possui senso de honra, o que faz ele se lembrar da própria tia. Então, ele afirma que a cavaleira estará livre da paralisia em poucos minutos, e promete rezar pra que a jornada dela seja segura. Com esse, ele parte com Pigmaru e conta pra ele que não pretende matar sem motivos, e sim de acordo com suas próprias regras. Aliás, ele conta com o slime pra continuar de olho na retaguarda, caso aquela mulher ataque ele quando for liberada. Enquanto isso, alguns monstros veem a recompensa gorda pela cabeça de uma paladina de Nea, que foi derrotada por Barkos, e que é a princesa daquela antiga nação de meio-elfos. Seu nome é Seras Ashbrane. Um dia depois, no portão da cidade provincial de Meus, Touka Memori aparece encapuzado pra chamar a menor atenção possível. Não tendo visto nenhuma arma com um forasteiro, a guarda questiona se ele é um mercenário atendendo a chamada pra conquistar as ruínas, e ele confirma que sim. Com isso, a guarda permite a passagem dele, porque o Marquês quer o maior número possível de mercenários nas ruínas. À procura de um lugar pra ficar, ele vai atrás de uma pousada e ouve que um quarto custa duas mil macas por noite. Memori repara que o atendente não tá olhando ele com uma cara boa, por isso justifica sua roupa suja, alegando que a viagem foi longa e desgastante. Não só isso, ele pega uma moeda com a grana que o homem queria ver, e isso de fato mudou o humor do dono da pousada. Esbanjando alegria, ele pergunta o nome do visitante, então Memori se apresenta como Hachis Kou. À noite, ele sai pras ruas e não nota ninguém suspeitando dos forasteiros, e a cidade passa uma sensação de segurança que o herói exilado não via há muito tempo. Ao seu redor, as esquinas eram ocupadas por lojas típicas de uma cidade de fantasia medieval do ocidente. Além de uma própria guilda dos aventureiros, o visitante parte em busca de itens mágicos pra comprar, mas não sem antes comer após uma longa e cansativa jornada. Aproveitando uma refeição decente, depois da escassez sofrida na ruína do descarte, Memori se alegra com o sabor rústico da comida, que embora pareça feita de forma apressada, é o melhor que ele comeu em tempos. Na mesa vizinha, homens bebiam e encargalhavam, e esses ânimos exaltados facilitam a escuta que o forasteiro precisa pra ficar ciente dos rumores da região. Sem demorar, os homens embriagados começam a discutir entre si sobre o exército mais poderoso do continente, em meio aos cavaleiros e monstros que rondam toda a região. Entre muitas alternativas, eles consideram a brigada liderada pelo belo imperador louco, Falken Dotsini, famosa por ser invencível. Fora ela, o Reino Magmar, ao norte, dá lugar à Ordem dos Lobos Brancos. Há também a Ordem Sagrada da Expulgação de Yamato, ao oeste, e o próprio Reino de Usa, onde eles estão, que possui a Ordem dos Caçadores de Monstros. No entanto, dentre todos os citados, eles reconhecem que a maior força do continente são os Cavaleiros do Dragão Negro do Império Bakós, que exterminaram o Sacro Império de Nea. Eles ouviram dizer que seus cinco dragões, sozinhos, bateram de frente com o exército inteiro. Entre seus membros, eles têm o mais forte da humanidade e o Caçador de Heróis. Tendo anotado tudo mentalmente, Mimori volta para o seu quarto e dá um pouco de comida para o Pijimaru. Logo, ele se concentra em definir os planos futuros, levando em conta que a prioridade é encontrar alguém que possa ler o pergaminho da magia proibida. A mulher na floresta indicou a Bruxa dos Tabus, que fica na Terra dos Monstros de Olhos Dourados. Além disso, ele precisa encontrar o jeito de aprimorar Pijimaru, assim como leu em um dos feitiços do livro das Artes Proibidas. Ao voltar seus olhos para o livro, ele lê que é preciso criar um aprimoramento usando o osso em pó de um esqueleto rei, e que esse monstro vive justamente na ruína de Mills. No dia seguinte, Crad Harley recebe os mercenários que se dispuseram a conquistar essa masmorra. Apelidado pelos habitantes como O Conhecedor, o Marquês da Província anuncia que o novo andar foi descoberto na ruína de Mills, e que a missão de todos é explorar esse piso em busca do cálice do Olho de Dragão. O responsável por trazer essa relíquia será recompensado com 300 moedas de ouro. Fora isso, também será pago aquele que trouxer qualquer tesouro daquele local, desde que não queira manter o item para si. Ao escutar isso, Mimori descobre que vai poder ficar com o pó de osso que precisa. Dito isso, é dado início ao processo de registro, então duas filas se formam para cadastrar os mercenários na missão. Na fila ao lado, Mimori nota um sujeito chamado Monge Droguete, importunando uma garota, flertando com ela de uma maneira extremamente intrusiva. Sem perder a calma, a mulher pergunta o que o cara quer, e ele brinca que ela está com a mesma marra daquela paladina, Seras Ashren. E todos em volta ficam tensos ao escutarem o nome da princesa do Império de Nea, porque ela é uma figura pública cheia de mitos em volta de si, além de ter um prêmio por sua cabeça. Contando vantagem, o salsicha medieval alega que já veio a princesa cavaleira antes, e que ela era extremamente bela. Apesar de ter convidado a donzela para jantar, o cavaleiro foi tratado com grande desprezo por parte da nobre, e agora podemos imaginar o porquê. Para não deixar esse episódio barato, ele está decidido a expor a princesa. Na cabeça dele, quem está na sua frente é a própria Seras Ashren, porque jamais poderia esquecer do inconfundível volume de seu par de melancias. Ela recusa ser quem é o homem alega, então ele puxa o capuz dela para revelar suas orelhas de elfo, o que comprovaria que se trata da princesa. Mas se assusta ao ver que eram orelhas perfeitamente humanas. Diante disso, a mulher se apresenta como Mist Balucas, deixando o homem constrangido perante todos por conta do show que ele fez a troco de nada. Após se registrar, memora e procura alguma loja para fazer compras que vai precisar na expedição. De repente, ao seu lado, caminhava aquela que se diz chamar Mist, com sua vontade inabalável de expor a comissão de frente, ainda que esteja vestindo um manto para esconder sua identidade. Mist puxa assunto com o forasteiro, e ele aconselha ela a tomar cuidado, porque sempre haverão valentões imbecis, como aquele tal de monge droguete. Além disso, ele pretende pagar a mulher para mostrar a ela itens que sejam de fato valiosos, porque tem medo de ser enganado pelos comerciantes, uma vez que é de fora. Como precisa de fundos para uma viagem, a moça não recusa a grana. Com um acordo feito, os dois se cumprimentam e repetem seus nomes falsos, que Hatch e Skull faz questão de ressaltar que não são reais, mas que ninguém ali precisa entrar nesses detalhes. Logo, os dois rodam a cidade em busca dos itens que o homem precisa, e ao final do auxílio, ele faz um pagamento generoso à acompanhante, porque, segundo ele, a ajuda dela fez ele economizar três moedas de prata. É bem mais do que Mist esperava, porém a necessidade faz ela aceitar de bom grado sua recompensa. Após isso, ela se prepara para seguir seu caminho, mas quase desmaia por não dormir há vários dias. Envergonhada, ela se despede do garoto e vai embora com pressa. Bijimaru dá as caras para perguntar o que vai ser agora, mesmo sem dizer nada, e Memori avisa que é hora de partir para a ruína de Mills. Horas depois, já em meio à expedição, ele escuta berros de mercenários que encontraram um pequeno demônio boi, uma versão menor do Minotauro da ruína do Descarte. Enquanto a fera sobe as escadas, Memori paralisa e envenena ela, e logo enfia sua adaga na pele do animal para descobrir que não é tão resistente quanto a das criaturas que enfrentou no Descarte. Ao escutar passos, Memori se esconde atrás de uma parede, e os mercenários que fugiram chamaram outro mais forte para resolver a parada contra o demônio boi. Mas o homem viu que o monstro já tinha sido morto, e a única ferida de faca faz os três acharem que essa foi a causa da morte. À medida que seguia seu rumo, Memori não se sentia ameaçado por nenhum monstro, e eles também não davam muita experiência por serem fracos para ele. Por isso, ele decide apertar o passe e chegar nos níveis mais difíceis. Um pouco mais à frente, o monge Droguete pagava dois mercenários para fazerem a mulher que desprezou ele se arrepender de ter nascido. Tomado pelo ódio, só o fato de saber que aquela mulher existe faz Droguete querer arrancar os próprios dentes, e ele não vai dormir em paz até ver aquele rosto arrogante retorcido de desespero. Após acabar com a vida dela, ele pretende transformar seus restos em ração. A descrição foi tão literal que assustou os próprios executores, que não se importam com o que vai acontecer com ela, desde que eles possam se divertir primeiro. É nessa hora que o memória aparece e afirma que os três ali não têm salvação. Obviamente, o grupo fica possesso de raiva e todos sacam suas armas, então o herói descartado paralisa os três e questiona se eles pretendiam matar alguém com esses equipamentos. E se seu lado sádico faz o garoto ter vontade de vomitar, provavelmente porque lembra seus pais. Com essa memória em mente, o sangue ferve um pouco mais e ele envenena os mercenários. Feito isso, ele confessa que exterminar parasitas como eles é melhor que achar dinheiro no chão. Sufocando com o veneno, o droguete jura que não vai esquecer disso. Então o memória solta uma gargalhada porque memória é uma coisa que esses três não terão daqui a pouco. Por falar nisso, com a aproximação de monstros naquele canto, o suposto herói deixa os mercenários e mostra quem virou ração de monstro no final das contas. Algum tempo depois, o memória imagina estar perto do andar novo, por isso decide fazer uma pausa antes de descer. Após dormir três horas, ele agradece Pijimaro por vigiar e retoma a caminhada. Ao abrir uma das portas de ruína, ele se depara com os tigres de sabre. Um grupo que alerta sobre algo estranho acontecendo nessa ruína. Fosse, vice-capitão da equipe, ressalta que os monstros têm aparecido mortos de uma forma peculiar e ninguém sabe dizer a causa do falecimento deles. Só é possível ver que a pele deles fica mortalmente pálida. A capitã dos tigres de sabre, Líria Damantini, completa que até os monstros fortes estão passando por isso. E como valoriza os membros do seu grupo, a líder decidiu abandonar a expedição para não colocar ninguém em risco. E quer saber se o garoto gostaria de partir com os demais. Fingindo que não é com ele, Mimori decide ficar por ali. E imagina que se essa notícia espalhar vai ser ótimo pra ele. Porque assim terá menos concorrência pra conseguir o que veio buscar. Por falar nisso, na porta seguinte, não era exatamente o que ele queria. Mas o cálice do olho de dragão diante dele é um ótimo achado. Porém, Mimori é um fã de ficção japonesa e sabe bem que essa gárgula atrás dele vai se tornar real assim que ele tocar a relíquia. Por isso, paralisa em veneno monstro antes que ele se manifeste. Feito isso, ele recolhe o artefato e vê o pescoço da fera despencar do resto do corpo. Logo depois, Mist baluca surge na sala imaginando que seria a primeira a chegar ali. E o homem oferece o cálice, uma vez que não veio em busca dele. Em crédula, Mist pergunta o que o cara quer em troca. E ele responde sarcasticamente que Hatsuko só trabalha pra poder ver o sorriso no rosto das beldades de Mills. A garota não acredita, é claro. Então ele para de comédia e revela que veio atrás de um monstro que tá no andar mais fundo já descoberto dessa ruína. Pra não ficar com o cálice de graça, Mist oferece ajuda. E vendo que ela não vai arredar o pé, Memori aceita, mas sob a condição de ninguém fazer perguntas pessoais um pro outro. Lá embaixo, Mist prova com sua espada que não será um peso pro herói exilado. Além disso, quando Memori pergunta sobre o assunto, ela se mostra útil revelando a informação de que monstros com olhos dourados dão uma quantidade obscena de XP e que isso é um principal canal pros heróis oparem, porque matar outras pessoas não concede pontos de experiências pra eles. Dito isso, Memori entende porque ficou de mãos abanando quando apagou os vigilantes sagrados. Segundo Mist, alguns monstros de olhos dourados são até capazes de ter um bom relacionamento com humanos. De acordo com a lenda, o rei demônio irradia uma energia conhecida como a essência do rei demônio, e os monstros influenciados por essa energia ficam com os olhos dourados. Pensando nisso, Memori se lembra da aura dourada em torno do Kirihara Takuto. Logo ao abrirem a próxima porta, Pijimaru dá a entender que quer conhecer a donzela, então o garoto apresenta os dois formalmente. O grupo decide fazer uma pausa pra descansar e assim que Mist se deita, Memori usa seu feitiço pra fazer ela dormir de vez e se recuperar um pouco. Com o corpo em repouso, a mulher deixa transparecer sua orelha de elfo, revelando que ela é, de fato, Seras Ashren. Enquanto isso, os Cavaleiros do Dragão Negro encontram os Vigilantes Sagrados mortos sem nenhum sinal de agressão. E Sivir Kartlan, o mais forte da humanidade, presume que foi a Princesa Cavaleira com seu traje de espírito. Por falar nela, Paladina acorda sem saber como dormiu, pra início de conversa. Pigmaru parece querer alertar a mulher sobre alguma coisa, fazendo seu mestre acordar com o barulho. Assim, ele segue em sua jornada até encontrar em uma sala onde Memori acredita que o boss está ausente. Porém, diante de um barulho de desmoronamento, a dupla sai correndo pra se afastar do som. Então é revelado um esqueleto rei que cavou seu caminho até a superfície. Os dois sabem que esse é um inimigo formidável, por isso os dois dobram sua atenção. Seras conhece o monstro e sabe que é preciso quebrar a parte prateada embaixo do queixo dele. De toda forma, a princesa ressalta que nem os tigres de sabre foram capazes de lidar com esse oponente. Por isso é preciso ter cautela. Analisando a criatura, Memori acredita que ela veja Seras como a verdadeira ameaça por ali. Em seu primeiro movimento, a princesa avisa que pretende usar uma magia pra aprimorar suas habilidades físicas e criar armamentos exclusivos. Mas como essa é uma técnica que deseja manter em segredo, ela pede que Memori mantenha isso só entre eles. Além disso, ela pede desculpas de antemão caso não consiga proteger Memori desse inimigo, porque não sabe sua verdadeira força. Portanto, ela quer que o garoto fuja se for preciso. Dito isso, o sujeito paralisa e envenenou o esqueleto rei sem nenhuma dificuldade, deixando Seras de boca aberta. Após derrotar esse monstro, Memori se alegra ao encontrar o que veio buscar. O podiosso desse monstro que permite a criação do aprimoramento físico de Pigmaru. Seras questiona se esse era o alvo que o garoto procurava, mas Memori mantém o sigilo e alega que vai responder a todas as perguntas que puder na superfície. Em seguida, Pigmaru aponta pra uma direção. Então Memori vai até lá e encontra o objeto estranho que brilha intensamente, como se fosse um tecido mágico ou algo do tipo. Dentro do pano, tinha um ovo que o slime queria levar pra casa. Então o humano quebra o galho de Pigmaru mesmo sem ter certeza do que se trata. Em outro canto da masmorra, mercenários eram perseguidos por esqueletos cavaleiros e corriam por suas vidas. Um dos combatentes tenta derrotar os monstros, porém é repelido sem dificuldades. Sakura chorava por ter perdido sua mão em batalha, enquanto uma amiga resgatava ela na esperança da deusa curar a grave ferida. Assumindo a linha de frente, a Yaka não se sente confiante o bastante pra avançar contra os inimigos. Por isso, o Mayada Shogo toma a vanguarda e desfere o tiro de punho escalarte, despedaçando o primeiro esqueleto. Logo atrás, Kirihara Takuto usa sua famosa explosão dracônica pra eliminar o problema de vez. Feito isso, o garoto até admite que enfrentou oponentes formidáveis, mas que ele é simplesmente mais forte e prevaleceu. Com isso, ele chega no nível 24. Fora da masmorra, Seras Ashrai mostra o cálice de olho do dragão. Deixaram todos em volta de boca aberta. Isolado da multidão, Mimori conclui seus negócios na ruína de Mills. Seras chega correndo na direção dele e afirma que vai acontecer uma recepção amanhã, onde ela vai receber sua recompensa. Por isso, vai passar a noite na cidade. Uma vez que a princesa tá livre, Mimori chama ela pra uma conversa sós no quarto dele às oito da noite. Surpresa com a praticidade do garoto ao marcar o encontro, ela aceita os termos. Mas antes de Mimori ir embora, ela agradece pela ajuda dele pra recuperar o cálice. Mais tarde, antes da princesa chegar, o rapaz produz a tão desejada solução de aprimoramento de monstros. Logo, Seras bate na porta na exata hora marcada. Indo direto ao ponto, Mimori revela que gostaria de contratar a paladina como guarda-costas, embora entenda se ela preferia usar a grana do cálice pra viajar ou fazer outras coisas. Ao mencionar o cálice do olho de dragão, Mimori deseja lembrar a garota que ele ajudou em todo o processo, como uma forma dela se sentir coagida a aceitar o que ele quer de alguma forma. Mimori sabe que isso é jogar sujo, mas honestamente, ele não se importa. Seu objetivo é encontrar a bruxa do tabu na terra dos monstros de olhos dourados, por isso se sentiria mais seguro tendo uma espada chintalentosa ao seu lado nessa missão. De todo jeito, Seras revela que seria conveniente pra ela viajar por esse caminho, tendo em vista que ela precisa chegar no ducado de Yamato. Mas como a mulher ainda demonstra a indecisão, Mimori pede que ela tire um tempo pra pensar na proposta sem apressar as coisas. Em seguida, ele revela que sabe que o nome verdadeiro da mista loucas, na verdade, é Seras Ashrain. Então aproveita pra contar que fez ela adormecer na ruína de Mills através de um feitiço. E fez isso porque certamente a elfa não dormiria caso estivesse se preocupando em esconder a verdadeira identidade. Como ela não dormia há tempos, o humano achou melhor dar esse descanso pra ela, mesmo que sem seu consentimento. Quanto a isso, Seras revela que usa o poder dos espíritos pra ocultar a identidade. Em troca, isso exige que ela ofereça seu desejo de dormir. Ou seja, ela precisa ficar acordada pra que o efeito se mantenha. Aliás, os vigilantes sagrados estavam perseguindo Seras porque pegaram ela desprevenida e descobriram que se tratava da paladina de Nea. Agora que todos estão mortos, ela agradece pela ajuda do humano mais uma vez, ao passo que revela suas orelhas pontudas de elfo. Ao ver a mulher abrir mão de esconder quem é, Memori presume que ela confia nele e ela confirma que é verdade. Sendo assim, o homem retribui o favor ao revelar seu nome verdadeiro, mas pede que a elfa não compartilhe essa informação com ninguém. Em troca, ele não vai revelar pra ninguém que miste, na verdade, é a princesa cavaleira. Com isso decidido, os dois apertam as mãos e selam o acordo de partirem juntos nessa jornada. Então, Memori dá uma pedra mágica azulada como um pagamento pra nova guarda costas. Ela fica de queixo caído com isso, porque certamente se trata de uma gema de dragão azul. De fato, Memori não sabia disso, por isso pergunta se é um item de muito valor. Seras explica que essas pedras nascem dentro de lendários dragões de olhos azuis e que são peças extremamente raras. Seu valor é tão grande que supera até mesmo o docalice do olho de dragão. Por conta disso, ela não entende como em Memori pode simplesmente dar pra ela algo tão valioso. Pensando na reação da princesa, o homem acredita que ela é boa até demais pro seu próprio bem. De toda forma, ele reafirma que a gema é de Seras e caso ela não queira, que jogue fora. Assim, a princesa desiste de argumentar e resolve ficar com seu pagamento. Memori pede que continue sendo chamado de Hatskou e ele prossegue chamando ela como Mist. Já que o sujeito tocou no assunto, Seras ressalta que o companheiro de viagem ainda sabe muito pouco sobre ela, por isso planeja falar mais de si. Só que Memori não deseja investigar o passado da princesa. Ele só se preocupa em ter uma guarda-costas valiosa ao seu lado nessa jornada. Seras comenta que é muita gente lisa por parte do contratante em deixar que ela mantenha sua descrição e ele entende que é realmente um cara maneiro. Após o encontro, enquanto toma banho, a princesa cavaleira reflete que deveria ter se purificado antes de se encontrar com o senhor Toka Memori. Quando ele disse que não quer saber do passado dela, Seras acreditou, assim como acreditou na princesa. Ao amanhecer, ele se encontrou numa taverna pra comer algo e dois homens de outra mesa ofendem a mulher ao dizer que o mercenário já laçou ela. Um deles comenta que ela foi vista sentar ao seu lado. Mesmo sendo envolvido na conversa, Memori pede pra Paladina não ligar pro papo daqueles caras. Então ela responde que o senhor Hatshko é bem maduro quanto a isso. Pra tirar a cabeça dela do assunto, ele pergunta se Seras já ouve falar da magia proibida. E assim que ela confirma, Memori repara que ela sempre tem a mania de tocar o peito enquanto fala. Seras explica que essas magias são feitiços antigos proibidos pela deusa via decreto. Escutando isso, o garoto imagina que bichos proíbe esses feitiços justamente por serem perigosos pra ela. informa que a recepção tá programada pra agora. Por isso parte pra receber sua recompensa e avisa que deve voltar às 13 horas. Sob o pseudônimo de Hatshko, o herói abandonado pela deusa desse mundo segue sozinho seu rumo até que Seras volte. Após esses dias na presença da princesa, finalmente o homem tem tempo pra focar em seus trabalhos, como por exemplo aprimorar Pigmaru. Jogada de canto na recepção, Ashren ouve Cread Herkley, Marquês de Mills, agradecer a presença de todos os convidados e anunciar que trouxe um mago especializado em quebrar ilusões pra que a autenticidade do cálice do olho de dragão seja aprovada. Ao entrar no salão, o feiticeiro tinha uma aparência amedrontadora e Seras engole a seca ao se deparar com aquela expressão frígida e excêntrica. Enquanto isso, Mimori fica de olho nas horas ao aguardar a volta da sua guarda-costas. De volta ao castelo de Alion, sede dos heróis desse mundo, a Yaka questiona se Sakura também e a deusa bichos garante que vai colar a mão dela de volta através da cura. Mas lembrando que não pode fazer isso por qualquer um. Sakura pertence ao rank B e é só por isso que terá esse privilégio. Em seguida, Vichos questiona se a Yaka vai entrar pro grupo do Kirihara e a garota não acha que se daria bem ao lado daquele sujeito. Mas é exatamente por isso que a entidade tocou nesse assunto. Segundo ela, a Yaka tá perturbando a harmonia da classe 2C com seu egoísmo. A Yaka tenta se defender dessa acusação desesperadamente. Então, Vichos, pede pra humana se acalmar, alegando que talvez tenha sido só um boato enfoldado por parte de alguns colegas. Dito isso, a deusa começa a chorar e colocar a culpa em si mesma. A Yaka insiste em pedir perdão, mas volta a afirmar que não é uma boa ideia fazer ela se juntar ao Kirihara. Vichos dá a entender que essa decisão é o mesmo que virar as costas pra alguém que precisa de salvação. Então, a humana argumenta que tá cumprindo seu dever como heroína de classe S do seu próprio jeito. Sendo assim, Vichos joga na mão da garota todos os alunos que não conseguiram passar na prova. Ou seja, ela será responsável pelo treinamento de todos. Caso a Yaka recuse, a entidade alega que não terá outra alternativa a não ser eliminar a todos, uma vez que recebeu um decreto real de que deveria cumprir a risca as regras de Alyon. Sem ter pra onde fugir, a heroína aceita a proposta. E assim que ela vai embora, Vichos finalmente expressa todo o seu ódio pela pirralha. Sem tirar o olho do relógio, Mimori começa a achar que aconteceu alguma coisa com Ceras. Por isso, pede a opinião de Pigmaru. Caso o slime grite duas vezes, ele acha que a alfa abandonou eles. Caso grite só uma vez, ele pensa o contrário disso. Quando Pigmaru dá apenas o primeiro grito, Mimori concorda que os dois estão pendendo pro mesmo pensamento e que só resta confiar que Ceras não foi embora. Até porque ela não tem motivos pra fazer isso, até onde se sabe. No meio disso, Mimori escuta pessoas dizendo na rua que a mulher que achou o cálice é a princesa fugitiva e que ela escapou pra floresta escura ao ser perseguida pelos cavaleiros do dragão negro. As palavras do homem se mostram verdadeiras ao passo que os homens montados nas feras aladas atacam. Após encantar sua espada, ela derruba o primeiro oponente. Depois disso, o segundo cai perante a lâmina da Elfa. Mesmo ao ter sua ilusão quebrada, o que afasta bastante sua energia espiritual, Ash Rain mata o terceiro oponente. Em seguida, Ceras confronta Gizun, vice-capitão do esquadrão liderado por Sir Urban dos Cinco Dragões. Sem poder usar seu traje de espírito, a Elfa vai ter que se virar com os espíritos disponíveis. Já que vai matar a princesa, o oficial Falastron revela que a equipe de Urban tá sob ordens secretas e quer Ash Rain morta. Porém, antes de fazer isso, ele pretende mostrar pra Elfa o que é estar com o homem antes de fazê-la partir dessa pra melhor. Nesse instante, ao chegar em cima da hora, Memori paralisa e envenena Gizun. Depois, ele coloca o inimigo pra dormir, temendo que ele escuta algo que não deve. Assim, ele descobre que também será perseguido se continuar ao lado de Ceras. Por isso, a Elfa deseja quebrar o acordo que eles fizeram. No entanto, ao invés de fugir, Memori dá todas as suas gemas de dragão azul pra princesa não ficar sem recursos. Por último, ele pede pra Ceras tirar a roupa ali mesmo, deixando a garota sem reação. Ele explica que as pessoas em Meals viram ela com essa roupa, por isso seria bom trocar pra não ser reconhecida. Mas pede desculpa se deixou a mulher confusa. Ela confessa que ficou meio abalada com isso, mas logo muda de assunto ao questionar o motivo dele estar em agir como se o acordo ainda estivesse de pé. Por falar nisso, Memori gostaria de saber por que Ceras não negocia com a bruxa dos tabus e pede asilo, já que ninguém descobriu onde essa bruxa mora. Como ele vai até a terra dos monstros sozinho pra aprender sobre aquela magia antiga, ele sugere que o trato entre os dois volte a valer pra ela acompanhar a jornada dele até lá. Ceras não entende a razão de Memori fazer essas coisas pensando nela, então ele explica que ela lembra sua tia, não por aparência ou personalidade, mas é como se as duas passassem a mesma aura. Dito isso, Ceras responde que esse homem é realmente muito gentil e ao contrário de 95% dos protagonistas de anime, Memori não é humilde e reconhece que dá pro gasto nesse aspecto. Logo, o dragão do cavaleiro morre por conta dos efeitos do veneno, mas isso frustra o herói exilado por não ter subido de nível. Ainda assim, ele oferece uma proposta para o guerreiro que perseguiu Ceras Ash-Rain. Caso ele contribua a responder nas perguntas que Memori quer saber, terá sua vida poupada. Porém, Jizun se recusa a cooperar, se sentindo insultado pelo desafio de um garoto qualquer contra um cavaleiro do dragão negro. Ceras insiste em saber que mandou matar ela, porém, Jizun apenas se mostra curioso para ver a cara da antiga alta princesa elfa que jurou sua espada ao sacro império quando ela descobriu a verdade. Entretanto, o cavaleiro jamais teria outra oportunidade de vivenciar qualquer evento que fosse, porque uma lâmina corta o céu e crava nas costas do homem de forma violenta. No alto, os cavaleiros do dragão negro sobrevoavam fora do alcance da habilidade de Memori. O suposto herói nota os cabelos e roupas brancas, fora aquele olho vermelho pulsante, e não sobram dúvidas de que essas características pertencem a Sivit Gartlen, conhecido como o mais forte da humanidade. Nessa hora, o homem acorda desesperado em sua cama após ter um pesadelo com Jove Gartlen, que exigia que o homem entregasse o mais forte ser do seu rei na ilha. Segundo as histórias contam, Sivit é o líder dos cinco dragões, porém Memori observa que está faltando um. Por falar nisso, Orban, um dos membros, comenta que o chefe não precisava ter matado Gizum, então o líder responde que o subordinado não deve se emocionar com esses trabalhos paralelos. Aliás, ele quer saber se foi Hortola que ordenou esse, e Sarah se assusta ao escutar esse nome. Tempos atrás, Hortola entregaria a princesa para ser restaurado de sua velhice e se transformar em um homem cheio de vigor, mas ficou com medo de ter sua princesa profanada e ofereceu qualquer coisa Hoje, apavorado em sua cama, ele deseja que a mulher morra. Assim que descobre o mandante da sua execução, Seras Ashren se paralisa de terror. Garland ressalta que Gizum ia estragar esse plano profanando a princesa, por isso foi morto. Dito isso, Memori se lembra que o homem estava completamente imóvel e já não se representava a perigo, mas ainda assim pagou com sua vida. Shreitz, o vice-capitão dos cavaleiros montados, avisa que Hortola deixou eles com a escolha do que fazer com a vítima, por isso sugere que eles entregue a Shrein como prêmio para os subordinados Orban lembra que o antigo sacro imperador pediu para devolver a antiga princesa com sua pureza intacta. Segundo o cavaleiro, parece que o velho não vai morrer em paz até que a elfa parta dessa para melhor. Logo para resolver a situação, Sivit chama a mulher para um duelo e caso ela vença, terá sua vida poupada. O último dos cavaleiros do dragão negro, Mitama, ressalta que o traje de espírito do capitão dos cavaleiros do sacro, Neyar, é renomado e Sivit expressa seu desejo em testar esse traje em combate. Contudo, seu real interesse no momento é o jovem ao lado da elfa, por isso pergunta o nome dele. Mimori não sabe como reagir, por isso o suor da sua testa escorre pelo rosto, ainda mais porque o mais forte da humanidade ainda está fora de alcance, um homem ainda mais poderoso que o devorador de almas. Então Mimori tem a ideia de ir se aproximando conforme fala com o cavaleiro, mas Sivit manda ele parar, então o garoto se apresenta como Hatskull. Na mesma hora, o cavaleiro entende que é um nome falso, o que faz o garoto soar ainda mais frio. Uma vez que precisa esconder seu nome real, Sivit presume que esse sujeito tenha alguma história para contar. Shwitz pergunta o motivo de todo esse interesse do capitão com o rapaz e ele explica que o pivete não sente medo perante os cinco dragões e que talvez esteja esperando uma brecha para atacar. Ainda assim, Sivit acredita que é cedo demais para fechar as cortinas desse palco e Mimori, de fato, aguarda pacientemente pelo momento ideal de usar sua habilidade. Para isso, ele dá mais um passo na direção do líder dos dragões e já que o cavaleiro está procurando um alvo satisfatório mas não vê ninguém à sua altura, ele sugere a deusa de Elion, Vicious. Sivit lembra que sua terra de Bacchus e Elion forjaram uma relação próxima e ele possui grande expectativa pelos heróis que ela invocou para esse mundo. Além do mais, ele acredita que os poderes de bênção dessa deusa garantem a esses heróis a capacidade de atingir o auge de suas forças rapidamente, o que pode tornar eles impossíveis rivais no futuro. Atento a cada palavra, tudo que Mimori interpreta é que esse homem é obsessivo em encontrar um oponente à sua altura. De fato, ele faz jus ao seu apelido. Seja como for, Sivit Carlin perde o interesse pelo jovem, mas como ele foi capaz de prender sua atenção, o Capitão dos Dragões se oferece para entregar a cabeça do pivete para a Catleia, princesa de Nea. Agora ele vira seu desprezo em direção a Ceras, afirmando que ela foi a causa de Bucos ter mudado sua postura quanto à aliança e invadido Nea. Diante da surpresa da ex-princesa, Orban acha estranha essa reação dela, porque imaginou que ela já soubesse que Bacchus devastou Nea, porque a deusa deles ordenou que sua pequena paladina fosse entregue. Porém, ele se acolheu o que plantou, enquanto o civit Carlin expressa sua falta de interesse por aqueles que desistem de lutar, mesmo encarando a morte. Para ele, não importa se for um miserável fracote, desde que tenha disposição para o enfrentar, se bem que ele adoraria que esse indivíduo tivesse a força necessária para derrotar ele. Por falar nisso, Tokamimori termina de traçar um plano em sua cabeça e se oferece para ser esse adversário capaz de ameaçar a vida do mais forte da humanidade. Ainda por cima, ele revela seu nome verdadeiro e se identifica como o herói de outro mundo, deixando os cavaleiros perplexos, inclusive a própria Ash Brain. Dito isso, Civit sente as peças se encaixando e entende a razão de ter se interessado por aquele sujeito, primeiramente. Sabendo que o cavaleiro branco tem talento em identificar mentiras, Memori decide ligar o modo de sinceridade total e alega que foi descartado pela deusa Bichos e obrigada a viver separado dos outros heróis por estar em um nível diferente deles. Civit questiona se é pelo fato do garoto ser especial e ele confirma que sim, considerado especial pela própria deusa de Alien, por mais que fosse especial pelo lado negativo não deixava de ser uma verdade, mas Memori deixa isso quieto. Sendo assim, ele gostaria de adiar um possível confronto nesse momento para que possa se desenvolver e enfrentar Gartland no futuro próximo e assim, finalmente derrotar o mais forte da humanidade. Só que Memori vai além disso, afirmando que se tornará tão poderosa ao ponto de enfrentar a própria deusa Bichos. Intrigado, Gartland pergunta como o rapaz pretende chegar nesse nível, então ele revela que vai partir para a terra dos monstros de olhos dourados, porque a própria deusa disse que não iria mais intervir na vida dele, caso mesmo conseguisse fugir da ruína do descarte. Porém, Memori quer intervir na vida da deusa de Alien. Com isso, o herói descartado quer deixar claro que não existe chance dela ir embora dali e vai cumprir sua palavra quanto a um futuro confronto, porque deseja concretizar sua vingança contra Bichos e se vitiçaca isso na hora. Satisfeito com as circunstâncias, o cavaleiro aceita a proposta, mas antes de partir, ele precisa resolver sua questão com seras Ashraen. Memori argumenta que precisa do poder da elfa para alcançar a terra dos monstros de olhos dourados e que pretende usar ela apenas para ficar mais forte. Se viti sente firmeza nas palavras do jovem e pretende liberar os dois. Orban esboça uma contestação, porém, o líder ameaça eliminar o subordinado caso ele continue falando. Feito isso, ele ordena que Shwitz avise Green Breeder que ninguém deve encostar em toca Memori e ser as Ashraen. Então, os quatro dragões partem e com o chefe distraído, Memori espera o tempo certo para paralisar todos eles juntos de suas montarias. Com os homens agonizando no chão, Memori lança o veneno e faz os cavaleiros do dragão negro sangrarem. O capitão dele se ergue mesmo sob os efeitos de paralisação e envenenamento. E essa foi a segunda vez que o portador dessa habilidade vê alguém se movendo dessa forma estando paralisado. A primeira foi ninguém menos que o devorador de almas. Agora, Gartling tenta arremessar sua lança contra o agressor, mas sem sucesso. Antes de morrer, Mithama lança o sinal para um esquadrão em prontidão que se aproxima rapidamente. Então, Memori avisa que Seras pode fugir, se quiser. Mas ela prefere ficar, afinal, é a guarda-costas do garoto. Porém, agora ela terá um bom motivo para aceitar aquelas gemas de dragão azul como prêmio. Agonizando de dor, Sevid Carlin ordena que Aslan elimine os dois agressores sem se aproximar para não entrar no alcance do herói enviado de Alien. Nisso, Memori preparava seu poder adquirido através da solução de aprimoramento de monstros que desenvolveu com Pijimaru. Logo, ele lança nos céus a habilidade Assalto Axel. Jogando tentáculos do slime que, estando conectados ao corpo do humano, estendem o alcance deles às alturas, permitindo que Memori paralise seus alvos à distância. Enquanto uma chuva de homens e dragões pintava o céu do fim de tarde, o jovem herói exilado coloca os Cavaleiros Negros para dormir, roubando assim sua habilidade de sono e desbloqueando três novas habilidades, como infligir congelamento, enlouquecimento e escuridão. Com seus novos brinquedos em mãos, Memori se diverte primeiro com Orban ao enlouquecer o cavaleiro, o que deveria produzir surtos. Combinado com a paralisia, provavelmente Orban deve morrer em pouco tempo. Além disso, o garoto retira os efeitos de paralisia e sono em Schweitz e aplica a escuridão, tornando pretos os olhos do homem. Lembrando que Orban queria eliminar ceras por dinheiro e Schweitz queria entregar ela para os seus homens profanarem. Memori não sente um pingo de copa por usar eles como cobaias. Logo o primeiro e o segundo dragão morrem envenenados, seguidos dos seus donos. Ao mesmo tempo, a chuva de feras aladas atinge o chão. Uma vez que ele ainda está vivo, Memori reconhece que Sivet Carlin é realmente impressionante. Sivet pergunta quem esse garoto é e ele responde que não é nenhum herói virtuoso que veio salvar o mundo e sim apenas um vingador. Ao ter a resposta que queria, o mais forte da humanidade morre sem conseguir reagir como homem comum e indefeso. Após isso, Touka, Memori e Seras Ashran se preparam para o início de suas jornadas e a Elfa menciona que um tal de caçador de heróis seria capaz de enfrentar Sivet um dia. Esse homem é um dos cavaleiros negros e talvez seja um desafio mais para frente. No entanto, o garoto lembra que os dragões montados pelos cinco cavaleiros eram de tamanhos diferentes e isso faz ele perceber que na verdade acabou de matar também esse tal de caçador de heróis deixando a princesa surpresa. Enquanto isso, na região onde os demais heróis se concentram e compartilham as tarefas e disputas demandadas pela deusa de Elion, a Eka lamenta não ter desenvolvido nenhuma habilidade ainda por mais que fosse da classe S. Em meio a isso, uma mulher chamada Niantan Kikipat se aproxima ao lado de mais seguidoras de vichos e afirma que vai dar as ordens por ali na ausência da entidade. O Mayada se revolta por ter que receber ordens de uma fracote. Em resposta, Niantan acerta o garoto com suas lâminas e derruba ele numa velocidade incrível. Feito isso, ela anuncia que os heróis devem voltar para a capital real porque alguns ali vão subir num palco. Voltando ao Memori antes deles partirem em definitivo, Seras oferece toda a sua força para que Memori concretize sua vingança porque ele arriscou sua própria vida para salvar ela. Diante da elfa de joelhos, o herói toca o ombro dela e garante que vai devolver esse favor um dia. Afinal, toca Memori e sempre paga suas dívidas, sejam de gratidão ou de ódio. De volta à capital, o bichos elogia a lealdade e eficiência da sua serva, Niantan, e ergue um dos seus pés para a jovem seguidora mostrar todo o seu comprometimento com sua servidão. Ao mesmo tempo, a entidade prevê que não vai demorar o dia em que os heróis conseguirão bater de frente com o grande império demoníaco. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!